A quanto tempo faz que a gente não se dê amor A quanto tempo faz que a gente não se veja amor Ainda gosto de um novo amor, se tira a sorte de mel Não tem planha com a cara da paixão Não tem muita atenção então Porque você viu o coração da vida em seu lugar A quanto tempo faz que a gente não se veja amor Eu não posso viver longe de você Deixa aqui por esse último dia Mas eu vou te achar Fazer você voltar Deixa aqui por esse último dia Amor, amor, amor Eu te amo, amor, amor Eu te amo, amor, amor